Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a abertura da quinta conferência nacional de segurança alimentar e nutricional. O tema deste ano é comida de verdade no campo e na cidade por direitos e soberania alimentar. Estamos vendo a chegada da presidenta Dilma Rousseff que vai fazer um discurso de abertura. Vamos conferir o evento então. O hino nacional brasileiro interpretado pela cantora lírica Ariadna Moreira, acompanhada da pianista Enriqueta Matos da Escola de Música de Brasília. Aplausos 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 Ouviram do Ipiranga as margens plócidas de um povo herói cobrado retomante Aplausos 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 Amém. E o teu futuro espelhas da grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó Pátria amada, nos velhos és de suas mães, gentil, ó Pátria amada, Brasil. Amém. 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 Neste instante, ouviremos as palavras da presidente do Conceia, Maria Emília Pacheco. Boa noite. Excelentíssima senhora Presidenta da República Dilma Rousseff. É uma honra recebê-la na 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Sua presença era entusiasticamente esperada. Meus cumprimentos à ministra Tereza Campelo, que comigo está à frente nesta gestão no Conceia. E, ao cumprimentá-la, cumprimento os ministros, demais representantes do governo, que aqui estão. Meus cumprimentos também aos delegados e delegadas da sociedade civil. Meus cumprimentos e saúdo com satisfação os nossos convidados e convidadas internacionais e nacionais. Neste momento, lembro mais uma vez a figura de nosso patrono, Josué de Castro, brasileiro, cidadão do mundo, que nos deixou um enorme legado de suas reflexões e seu exemplo de engajamento na luta contra a fome. Presto a minha homenagem póstuma ao Betim, da Ação da Cidadania contra a fome e a miséria e pela vida, neste dia de significado simbólico do seu nascimento. Completaria hoje 80 anos. Continua nos emocionando e mobilizando-nos com a lembrança de sua esperança equilibrista, como nos mostrou um documentário que assistimos emocionados. Senhoras e senhores, a realização da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional representa um momento histórico que reafirma, em primeiro lugar, a importância da participação social na construção da cidadania e da democracia contra as manifestações de racismo e contra todas as formas de preconceitos que hoje vemos, infelizmente, manifestar na sociedade. O processo que nos traz aqui contou com o engajamento de aproximadamente 2 mil municípios, 30 mil pessoas de todas as regiões do país e em todos os estados. Envolveu cerca de 10 mil pessoas da sociedade e de governos como delegados e delegadas nas conferências estaduais, no Distrito Federal e nos nossos encontros temáticos. Somos hoje 1.600 delegados e delegadas e cerca de 300 convidados nacionais e internacionais de 29 países. Esses números, senhora presidenta, senhores ministros, conselheiros, conselheiras e convidados, eles representam uma inequívoca amostra da força e do alcance de nossa articulação e mobilização social. Sua composição expressa a formação social brasileira, uma sociedade pluriétnica, a nossa sociobiodiversidade, com os nossos povos indígenas de várias etnias, população negra, povos tradicionais de matriz africana, povos de terreiro, povos ciganos, quilombolas e cerca de 40 identidades coletivas de comunidades tradicionais. Esses números representam também os vigorosos passos que temos dado na construção histórica do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. É hora de reafirmar compromissos, rever a trajetória recente pautada por conquistas, aflorar diferentes percepções e debates de forma democrática sobre os alertas e os riscos de retrocessos. É hora também de aperfeiçoar programas e ousar apresentar novas proposições para a política e para o novo plano nacional de segurança alimentar e nutricional. A saída do Brasil do mapa mundial da fome da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura é uma grande e inequívoca conquista. Nos últimos anos, tivemos a melhoria dos indicadores sociais, com a redução da extrema pobreza, a diminuição significativa da insegurança alimentar moderada e grave, a diminuição da mortalidade infantil e da desnutrição. Esse quadro é resultado de estratégias intersetoriais concretizadas em iniciativas políticas de valorização do salário mínimo, da garantia de emprego, de programas de transferência de renda. Por isso, senhora presidenta, valorizamos o compromisso de seu governo em garantir a continuidade de programas sociais sem cortes, como o Bolsa Família. Programas de convivência com o semiárido, como o P1MC, Um Milhão de Cisternas, Uma Terra, Duas Águas. Temos um cenário também de maior reconhecimento sobre a atuação das mulheres na promoção da segurança alimentar e nutricional. Maior visibilidade sobre as condições alimentares da população negra, dos povos indígenas, comunidades quilombolas, povos tradicionais de matriz africana e demais povos de comunidades tradicionais. Mas ainda permanecem os piores índices de insegurança alimentar e nutricional para esses segmentos sociais, que estão a requerer a continuidade e ampliação das políticas de superação das desigualdades de gênero, raça, etnia, para a garantia da segurança alimentar e nutricional. Reconhecemos a importância dos programas voltados para o fortalecimento da agricultura familiar e camponesa, por exemplo, a expansão das compras públicas de alimentos por meio do programa Aquisição de Alimentos, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, com a nova modalidade de compra institucional e também do programa de preço mínimo para os produtos da sociobiodiversidade, a PGPM-Bio. Mas é fundamental que não se afastem de suas formulações originais, que seu caráter inovador seja mantido e que haja progressiva adequação das normas de operação e que respondam às especificidades dos segmentos sociais nos vários biomas, sem cortes de recursos e sem retrocessos. Esses programas representam um passo importante juntamente com os equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional para a construção de uma política nacional de abastecimento alimentar. Destacamos também a conquista da política nacional de agroecologia e produção orgânica necessária para a garantia da alimentação diversificada, adequada e saudável, que deverá ser aperfeiçoada e ampliada em diálogo com a nossa proposta de uma política de agricultura urbana e periurbana. Saudamos também o fortalecimento da cooperação Sul-Sul, que se destaca entre as estratégias do governo brasileiro na área de segurança alimentar e nutricional, que deve ter continuidade e deve avançar para uma política nacional de cooperação que incorpore os princípios da soberania alimentar e da participação social. Temos debatido também, no Conselho, as dificuldades dos problemas políticos e econômicos que impactam a soberania e a segurança alimentar e nutricional. Mas não há um caminho único, senhora presidenta. É preciso assegurar direitos e avançar com políticas redistributivas. Os trabalhadores e os pobres não podem arcar com os ônus da crise econômica. Resolvemos apresentar a nossa visão de futuro através do lema Comida de Verdade no Campo e na Cidade por Direitos e Soberania Alimentar. Queremos fazer um chamamento, uma convocação à sociedade e aos governantes sobre as potencialidades e, ao mesmo tempo, as ameaças do nosso sistema alimentar. Defendemos a comida como um patrimônio, não como mercadoria. É urgente valorizar as diferentes tradições culinárias e ter em conta o valor cultural da comida, pois corremos o risco de perder a memória alimentar do país. Asegurar o direito humano à alimentação significa garantir também o direito ao gosto contra a padronização dos hábitos alimentares. Reconhecer os diferentes significados do alimento, como expressão dos modos de vida, do sagrado, dos laços de solidariedade e reciprocidade, dos sistemas alimentares com a nossa rica biodiversidade. Por isso, falamos da função social da terra e dos sujeitos de direitos. Um programa como o Mato Piba, que ora se anuncia, sobretudo no cenário de crise ambiental e hídrica, está na contramão do nosso lema. Precisamos avançar na garantia dos direitos territoriais dos povos indígenas e comunidades tradicionais, na defesa do limite do tamanho da propriedade, na democratização da terra, na criação de unidades de conservação de uso sustentável e na realização da reforma agrária. Os povos indígenas nos trazem um grande legado. Com certeza, muitos alimentos que constam da lista da importante e recente publicação do Ministério da Saúde sobre os alimentos regionais, são fruto do processo de domesticação de plantas, de sistemas agrícolas tradicionais, do manejo sustentável desses povos, bem como são parte das tradições alimentares vindas da África. Não podemos aceitar que continue ocorrendo um verdadeiro etnocídio na sociedade brasileira. Fazemos um clamor ao Congresso Nacional para que arquive a proposta de emenda constitucional 215. que se mantenha o princípio constitucional da atribuição ao Executivo da demarcação e homologação dos territórios indígenas. Com a mesma firmeza e veemência, recomendamos ao Supremo Tribunal Federal que julgue improcedente a ação direta de inconstitucionalidade 3.239, dirigida contra o Decreto 4.887, que regulamenta o procedimento de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas, de que trata o artigo 68 da Constituição brasileira. Nosso lema chama atenção também para a qualidade da alimentação. Queremos uma alimentação adequada e saudável, sem os riscos da contaminação por agrotóxicos nos alimentos e na água, livre dos transgênicos, sem os impactos na saúde dos produtos ultraprocessados. A crescente pressão dos conglomerados econômicos de produção de agroquímicos para atender as demandas do mercado de agrotóxicos, fertilizantes, micronutrientes, sementes e de comoditos agrícolas coloca em risco nossa soberania alimentar. Temos uma proposta de um programa nacional de redução do uso de agrotóxicos. E esta proposta debatida no âmbito da Comissão Nacional de Agroecologia com o apoio do manifesto do Conceia, com o apoio de organizações do movimento agroecológico brasileiro, mas também de importantes organizações, como o Instituto Nacional do Câncer, como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, na campanha pela vida e contra os agrotóxicos, que reúne centenas de organizações no país, mas também da campanha sobre o impacto dos agrotóxicos do Ministério Público. Todos, irmanados, estamos clamando com muita expectativa e pela urgência que tenhamos um programa nacional de redução de agrotóxicos para que a gente realize este lema da comida de verdade. Mas precisamos também manter a mobilização pela manutenção da rotulagem dos produtos transgênicos, em risco também no Congresso. E mais uma questão. Apenas três corporações hoje, Monsanto, Dupont, Singenta, controlam cerca de 55% das sementes comerciais do mundo. Seus interesses ecoam hoje no Congresso brasileiro, através de um projeto de lei que visa anular no país a proibição da tecnologia Terminator, sementes geneticamente modificadas para processar sementes estéreis. Essa tecnologia vai eliminar o direito histórico dos agricultores de armazenarem e replantarem suas sementes, sementes da paixão, sementes da fartura, semente da avó, e tantas as denominações que tem pelo país. Por isso, se aprovado pelo Congresso brasileiro, o projeto de lei 1117, de 2015, ele irá violar uma moratória internacional sobre os testes de campo e comercialização de semente Terminator, que foi unanimemente aprovada em 2000, reafirmada em 2006, por 192 governos, na Convenção das Nações Unidas, na reunião da Convenção da Biodiversidade, que se realizou exatamente no Brasil, em Curitiba. Por isso, temos o compromisso, como brasileiros e brasileiras, de continuar defendendo a moratória internacional do Terminator. Temos também uma população com crescente índice de sobrepeso e obesidade, aumentou o consumo de produtos ultraprocessados, com excesso de sódio, gordura, conservantes, produtos químicos. Por isso, saudamos a estratégia intersetorial de prevenção e controle da obesidade e o lançamento do Guia Alimentar da População Brasileira, que nos estimula ao consumo de alimentos saudáveis, variados, das culturas locais, de sistemas alimentares socialmente e ambientalmente sustentáveis. Mas é necessário que o Estado regule a retulagem, a publicidade de alimentos, visando proteger a infância e que assegure a readequação da legislação sanitária de alimentos de origem animal e bebidas para proteger e estimular a nossa produção artesanal e tradicional. Esses são os passos necessários que continuaremos a trilhar para um futuro com comida de verdade no campo e na cidade, por direitos e soberania alimentar. Obrigada. Obrigada. Fará uso da palavra o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Prezada a Presidenta Dilma Rousseff, prezada a Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, prezado o Ministro da Saúde, Marcelo Castro, prezado o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruza Nanias, prezado Luiz Cláudio Costa, Ministro da Educação e Exercício, prezada Maria Emília Pacheco, Presidente do Concea, em nome da qual cumprimento todos os delegados participantes e cumprimento-a pelo belo pronunciamento que fez há pouco, prezado doutor Alain Boljanic, Coordenador-Presidente do Sistema ONU no Brasil e representante da FAO no Brasil, prezado deputado Joi Valle, Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Quero cumprimentar de forma muito especial a todas as delegações que nos honram com as suas presenças, mas de forma especial as delegações da Ásia, da África, da Europa, da América Latina, dos Estados Unidos e 29 países aqui representados, cumprimentar todos os representantes dos movimentos sociais do campo e da cidade, representantes, não vou citar, das diversas entidades aqui presentes, minhas amigas e meus amigos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à ministra Tereza Campelo, à presidenta Dilma, à presidenta do Concea e a cada uma e cada um de vocês por escolherem Brasília para realizar essa quinta Conferência Nacional. Essa é uma vocação da nossa cidade, ser um grande centro de eventos de caráter político, profissional, cultural, científico. Os eventos realizados aqui reverberam imediatamente, podem contar com a participação de autoridades, como a presidenta, como ministros, como parlamentares, dando uma consequência maior aos desdobramentos, às decisões tomadas nessa conferência. Fico muito feliz porque nós, em Brasília, temos o compromisso de avançarmos muito nessa agenda da segurança alimentar e nutricional, seja transformando Brasília num grande polo de agricultura orgânica, num grande polo de sistemas agroflorestais e também incentivando muito os sistemas de compras públicas da agricultura familiar, seja para a merenda das nossas escolas, das nossas creches, dos programas sociais. Já temos aqui um banco de alimentos que recebe de diversas, de centenas de entidades cadastradas, recebe algo em torno de 70 toneladas de alimentos por semana, que são distribuídos por diversas entidades sociais. Mas entendo que este tema desta conferência, comida de verdade no campo e na cidade, é extremamente atual. No momento que temos que garantir a qualidade das nossas águas e a gente percebe o estresse hídrico que já vivem alguns estados brasileiros e, portanto, o campo passa a ter um papel ainda mais importante na garantia da quantidade e de qualidade de águas para essa e para as futuras gerações. A garantia de mantermos essa diversidade fantástica, maravilhosa, que temos no meio rural, na produção de alimentos, de alimentos originários das comunidades indígenas, das comunidades tradicionais, das comunidades ribeirinhas, das comunidades sertanejas, das comunidades quilombolas, das comunidades ciganas. E esse é um patrimônio que o Brasil tem e que nós não podemos abrir mão dele, muito pelo contrário, nós temos que promover cada vez mais essa diversidade fantástica que nós temos. E aqui no Cerrado, especificamente, nós queremos contar com o apoio da comunidade acadêmica, do conhecimento científico e do conhecimento produzido pelas comunidades que trabalham no campo para aproveitar essa imensa e extraordinária diversidade que temos no Cerrado brasileiro. Cerrado brasileiro que está ameaçado e que precisamos cuidar, porque aqui, neste bioma, nascem as águas das principais bacias hidrográficas brasileiras. 70% das águas do São Francisco, da bacia do Paraná e da bacia do Tocantins nascem no bioma Cerrado. Um Cerrado riquíssimo e que nós ainda não aproveitamos todo o seu potencial, da sua biodiversidade, inclusive da sua biodiversidade na produção de alimentos. Portanto, essa pauta colocada nesta conferência é uma pauta atual, é uma pauta moderna, é uma pauta que aponta para a democratização do acesso à terra e é uma pauta que tem todo o apoio do governo de Brasília. Muito obrigado. Aplausos Neste momento, passamos à assinatura de atos. Convidamos a Presidenta da República a assinar decreto que institui o Pacto Nacional para a Alimentação Saudável, com a finalidade de ampliar as condições de oferta, disponibilidade e consumo de alimentos saudáveis, combater o sobrepeso, a obesidade e as doenças decorrentes da má alimentação da população brasileira. Convidamos o Governador do Distrito Federal e a Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome a assinarem o Acordo de Cooperação Técnica para estabelecer parceria entre Caizã Nacional e o Distrito Federal, com vistas a melhorar a qualidade da má alimentação da população, por meio de um conjunto de compromissos assumidos no âmbito de um Pacto Nacional para a Alimentação Saudável. Os compromissos assumidos deverão aumentar a oferta de alimentos saudáveis, com destaque aos provenientes da agricultura familiar, agroecológicos e sem agrotóxicos. Deverá ser estimulado o consumo dos alimentos da sociobiodiversidade, alimentos in natura e minimamente processados, considerando os preceitos do Guia Alimentar para a População Brasileira. A Presidenta da República assina também decreto que regulamenta a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e de produtos de pura eucultura, correlatos. com a palavra a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Quero cumprimentar a Maria Emília Pacheco, presidente do Conselho, por intermédio da Maria Emília, eu quero saudar as delegadas e os delegados participantes dessa 5ª Conferência Nacional da Segurança Alimentar e Nutricional. Queria cumprimentar o nosso governador, Rodrigo Rollemberg, cumprimentar os ministros de Estado, Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Cláudio Costa, ministro interino da Educação, ministro Marcelo Castro, da Saúde, ministro Patruz Ananias, do Desenvolvimento Agrário. Queria cumprimentar as senadoras, Ângela Portela, Gleice Hoffman, Regina Sousa. Queria cumprimentar os deputados, Angelim, deputado Marcon, deputada Moema Gramacho, Nilton Tato, Padre João, Paulão, Valmir Assunção. Queria cumprimentar a vice-governadora do Piauí, Margarete Coelho. Queria cumprimentar também, aqui, o coordenador residente do sistema da ONU e representantes da FAO no Brasil, Alon Bojanic. Cumprimentar o Flávio Valente, representante da FIAM Internacional pelo Direito à Alimentação Adequada. Cumprimentar o Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos, PMA, a Oxfam, a Action Ed. Queria cumprimentar também duas fundações, a Fundação Friedrich Ebert e a Fundação Bill e Melinda Gates. Cumprimentar aqui os países presentes com delegações de governo e não governamentais. Queria cumprimentar também todos os representantes de países que vêm aqui. Queria cumprimentar cada um, portanto, dos 29 países aqui representados. Cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, as senhoras e os senhores fotógrafos e cinegrafistas. 21 anos hoje nos separam da primeira Conferência de Segurança Alimentar feita e realizada em 1994. Esse foi um encontro histórico, um encontro preparado em conjunto pelo Conceia e também pela Ação da Cidadania, que era liderada pelo nosso querido Betim. Naquela época, o movimento contra a fome e a miséria era liderado pela Ação da Cidadania, cujos milhares de comitês espalhados por todo o nosso país se mobilizavam arrecadando comidas, gêneros alimentícios e montavam cestas básicas. E entregavam essas cestas básicas àquelas pessoas vulneráveis, às pessoas mais pobres. O Conceia havia sido criado no ano anterior pelo presidente Itamar Franco, conforme sugestão constante no plano de combate à fome, entregue a ele, pelo então presidente do Partido dos Trabalhadores, o nosso Lula. Duas mil pessoas estavam presentes naquela conferência, na primeira conferência. Elas vinham principalmente dos comitês da Ação de Cidadania. Elas queriam dialogar, dialogar com o governo para torná-lo também um parceiro efetivo. Para pedir ao governo que ajudasse na ação que essas organizações praticavam junto às comunidades mais carentes do nosso país. Para o Betinho, aquele momento de participação em torno do combate à fome representava o surgimento de um novo país. Precisávamos realmente, naquele momento, construir um novo país. No ano anterior à conferência, portanto, em 1993, o mapa da fome elaborado pelo IPEA identificava a existência de 32 milhões de famintos no Brasil. A seca na região nordeste, que começara em 1991, chegou ao auge em 1993, com custos sociais elevadíssimos. A mortalidade infantil era de mais de 39 por mil crianças nascidas vivas. A sociedade civil estava, portanto, mobilizada. A pastoral da criança fazia um bem-sucedido trabalho para combater a desnutrição infantil e a ação da cidadania. Tinha mais de 3 mil comitês formados. Faltava, contudo, o engajamento efetivo do Estado na luta contra a fome. Hoje, vivendo o momento histórico da quinta conferência, parece difícil acreditar que um país com tamanha capacidade de produzir alimentos possa ter convivido com tanta fome e tanta pobreza há tanto tempo. Parece incompreensível que a inação do Estado tivesse transformado a solidariedade das pessoas no principal instrumento de combate à fome. Por isso, minhas amigas e meus amigos presentes nessa quinta conferência, se hoje tudo isso parece longínquo, estranho, é porque, a partir de 2003, nós começamos a mudar essa história. Nós não aceitamos ver a fome como algo natural. Pelo contrário, nós consideramos que a fome era simplesmente a expressão sociobiológica dos males da sociedade, como nos ensinou Josué de Castro. Nós escolhemos enfrentar, com políticas consistentes, a miséria e a fome, assumindo o compromisso político com sua superação. Decidimos fazer isso em diálogo com a sociedade civil e, por isso, recriamos o Conselho. Acreditamos que a participação da ação da cidadania era uma tradição importante que devia ser resgatada no país. Uma década depois, em 2013, a ação de todos, do Estado, da sociedade, nos permitiu celebrar a saída do Brasil do mapa da fome das Nações Unidas. Tenho, e tenho certeza que vocês também, grande satisfação e muito orgulho em poder celebrar essa conquista. Conquista que vamos ter de manter ao longo dos anos seguintes e, inclusive, aprofundar. Nós enfrentamos com determinação e rapidez o problema da fome, tão enraizado nos 500 últimos anos em nosso país. Porque, como dizia Betinho, quem tem fome tem pressa, muita pressa. Não foi mágica o que fizemos, foi escolha política, foi participação consciente, foi a grande ajuda de todos vocês. Priorizar o combate à fome e a superação da miséria. Que sabemos, como dissemos, que isso é só o começo. Foi resultado do Bolsa Família, sim, da ampliação do emprego formal, do poder de compra do salário mínimo, do fortalecimento da agricultura familiar, da garantia de alimentação escolar para 43 milhões de crianças e adolescentes todos os dias. Foi também, como apontou de forma correta, a própria FAO, foi resultado de muita participação social, da adoção de um modelo de governança democrático e da garantia de transparência nas ações de combate à fome. Vários indicadores, vários, mostram o sucesso de nossas ações. O déficit de altura das crianças, acompanhadas pelo Bolsa Família, caiu 51% em apenas quatro anos. A mortalidade infantil caiu 40% entre 2001 e 2012. Houve mudanças intensas, mudanças efetivas na vida de milhões de pessoas. Temos hoje a primeira geração de crianças livre da fome, do analfabetismo e da miséria. Reduzimos as desigualdades regionais de gênero e de raça. A produção agrícola familiar propicia hoje trabalho, renda e vida digna para milhões de famílias. Um milhão e duzentas mil mulheres não precisam mais carregar latas d'água na cabeça todos os dias para beber e cozinhar. Por conta da participação das mulheres, sim, e por conta do Luz para Todos. Outra referência deste novo Brasil é que, embora estejamos vivendo o quinto ano de seca, de grave seca no Nordeste, uma das piores da história. As famílias estão sofrendo, sim, com a estiagem, mas graças ao Bolsa Família, às mais de um milhão de cisternas, ao garantir a safra e ao Bolsa Estiagem, podem permanecer em suas casas, vivendo com dignidade. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi estruturado em minha primeira gestão, conquistando a adesão de todos os estados. Hoje, 19 ministérios trabalham juntos com os 26 estados e o Distrito Federal, milhares de municípios, organizações não governamentais e o setor privado em ações que tornam os compromissos com o fim da fome e a promoção da segurança alimentar e nutricional compromissos de todo o país, de toda a nação. Aliás, uma nação quem escreveu o direito à alimentação na própria Constituição. Mas eu sei e vocês sabem que ainda muito falta fazer. Como a gente sempre diz, o fim de um período é só o início de uma nova luta. Por isso, minhas amigas e meus amigos, nenhum passo atrás será dado nessa trajetória. Vamos atualizar, vamos ampliar a nossa agenda. Ela não é uma agenda qualquer, ela é uma das agendas centrais do meu governo. Daremos continuidade e avançaremos, sem qualquer recuo, a todas as ações que garantem que brasileiras e brasileiros fiquem livres da fome, inclusive mantendo a busca ativa para aqueles que ainda não foram inseridos na rede de proteção social. Não apenas fiquem livres da fome, mas também têm acesso a uma alimentação de qualidade. Como todos aqui sabem, passamos hoje por um momento de ajustes. Passamos um momento necessário para reorganizar nossa situação fiscal, reduzir a inflação e recuperar a força de nossa economia. Para isso, nós vamos adotar várias medidas, mas asseguro a vocês que essas medidas têm por objetivo encurtar este período para que nós possamos, de forma mais rápida, crescer e gerar todos os empregos e oportunidades necessários para o nosso povo. Todas as escolhas que fizemos estiveram orientadas pelo compromisso de, mesmo determinados a fazer essa reorganização da nossa economia, não vamos abrir mão das políticas que estão mudando o Brasil. O Bolsa Família, o Bolsa Família, quero assegurar a vocês que o Bolsa Família continua sendo pago pontualmente e garanto a vocês que não será reduzido. Nosso apoio à agricultura familiar persiste e é forte. Na atual safra de 2015-2016, ampliamos em 20% os recursos disponíveis para a agricultura familiar. Além, isso é importante, de termos mantidos todas as taxas de juros negativas, portanto, menores que a inflação. Demos passos decisivos na simplificação das regras para o SUASA, que vão ampliar a participação da agricultura familiar na agroindústria nacional. No Nordeste, estão sendo implantados 640 bancos comunitários de sementes, para ampliar a oferta de sementes clioras resistentes e adaptadas. O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, também está garantido. Aliás, se nós somarmos o PAA com o PNAE e as compras institucionais, e compararmos isso ao longo do tempo, veremos que este ano atingiu o maior valor de toda a série histórica. É importante dizer isso. Isso não é divulgado, mas essa é a realidade. Vamos continuar estimulando a participação de estados e municípios na compra de alimentos direto da agricultura familiar para merenda escolar. Alteramos a legislação para ampliar as compras institucionais, permitindo que quartéis, como já ocorre aqui em Brasília pelo Ministério da Defesa, hospitais e universidades possam comprar cada vez mais da agricultura familiar. Vamos continuar implantando cisternas e daqui para frente todas serão preferencialmente de placa. Diminuímos o ritmo, mas garanto a vocês que o programa está mantido. Aliás, reafirma o que eu disse na Marcha das Margaridas. Nós vamos entregar 100 mil cisternas de segunda água com quitais produtivos. Começamos a entregar tecnologias sociais de água na Amazônia e para os povos da floresta. Vamos também enfrentar novos desafios. Por exemplo, precisamos agir para enfrentar essa epidemia de doenças decorrentes da mal alimentação que já começa a afetar nosso país. Queremos hábitos alimentares saudáveis para todas as brasileiras e brasileiros, para todas as crianças do nosso país. Essa é a nossa meta principal para o próximo período e esse é meu compromisso. A minha própria experiência mostra a importância de uma boa alimentação e da prática de exercícios. Nada mais necessário para todos nós, para que nós possamos diminuir a quantidade de remédio que tomamos e para que não se instale a obesidade, porque depois lutar contra ela é muito mais difícil. Queremos para todos uma alimentação saudável e sustentável. Por isso, estamos lançando essa ideia de um Pacto Nacional pela Alimentação Saudável e Sustentável. O decreto que assinei hoje é o primeiro passo para a construção de uma parceria ainda mais sólida com todos os governos estaduais e com a sociedade com esse propósito, com todos os governos municipais. Queremos, como é o título dessa, é o tema, o título e o mote dessa quinta conferência, que é a comida de verdade no campo e na cidade, comida que promova saúde, qualidade de vida, que dê prazer, que dê satisfação, que valorize as nossas tradições, essa fantástica diversidade do nosso país, que fortaleça culturas alimentares diferenciadas e que seja um reconhecimento da sócio-biodiversidade do nosso país. Aliás, talvez a maior biodiversidade do mundo. Acreditamos no potencial da nossa agricultura familiar, acreditamos na produção orgânica e agroecológica, nos produtos da nossa biodiversidade, no conhecimento dos povos e das comunidades tradicionais. Todos eles formam parte importantíssima de nossa cultura, mas, sobretudo, formam parte expressiva, fundamental para essa batalha. Teremos um cuidado especial com os recém-nascidos e a primeira infância. O decreto que assinei visa estimular o aleitamento materno e, ao mesmo tempo, estabelece regras mais precisas para a comercialização de alimentos e produtos para as nossas crianças de até três anos. A amamentação e alimentação saudável, desde pequenininhos, resultarão em crianças com desenvolvimento mais adequado, mais capazes de bem conduzir o nosso país no futuro. São eles os cidadãos que merecem, as cidadãzinhas que merecem a nossa atenção, o nosso cuidado, sobretudo nossa luta e nossos compromissos. Queridos amigos, esta é a primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que ocorre com o Brasil fora do mapa da fome. Como todos sabem, como todos vocês sabem, a cada conquista a gente olha e sabe que é apenas o começo para uma nova conquista e a cada uma delas nos vemos impulsionados a enfrentar novos desafios e buscar novas e novas e maiores conquistas. Há 21 anos, os delegados e as delegadas daquela histórica primeira conferência lutavam para que o Estado assumisse seu papel na luta contra a fome. Hoje, vocês, todas as organizações, todos os movimentos sociais, a sociedade civil, enfim, vocês, delegadas e delegados desta 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar, têm nas mãos, têm nas vozes, têm nas reivindicações, a capacidade e oportunidade de nos orientar na desafiadora tarefa de garantir comida de verdade na mesa de todos os lares do nosso imenso Brasil. Até muito pouco tempo atrás, acabar com a fome era só um sonho. Hoje, talvez seja difícil acreditar que a epidemia de obesidade possa se tornar um fato do passado no Brasil. Se pudermos transformar o primeiro sonho em realidade, poderemos certamente ter o mesmo sucesso com o segundo. Meu governo está engajado na luta pela alimentação de verdade no campo e nas cidades e daremos passo junto com vocês nessa direção. Tenho certeza que, com a participação de vocês, isso será uma realidade muito mais rápida do que se estivéssemos afastados uns dos outros. Aliás, eu sempre lembro o que disse um ribeirinho quando perguntado o que era uma conferência sintetizou. E nós sabemos disso, que uma conferência era para conferir se tudo estava nos conformes. Espero que vocês confiram se está tudo nos conformes. E aí, desejo uma excelente conferência a todos e às todas. Está encerrada esta cerimônia. Convidando a todos os presentes para o coquetel na área do restaurante com produtos do Cerrado, daqui 30 minutos retornamos para a nossa palestra magna. Música Esta foi a cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que este ano tem como tema comida de verdade no campo e na cidade e a luta por direitos à soberania alimentar. A presidenta Dilma Rousseff participou do evento. Até a próxima sexta-feira, vários setores da sociedade vão discutir as iniciativas para atingir as metas de erradicação da pobreza no país. Todos os estados estão representados na 5ª Conferência, respeitando a diversidade e a pluralidade do país. Dois terços da delegação são formados por representantes da sociedade civil, indígenas, quilombolas, população negra, povos de terreiro, além de outros povos e comunidades tradicionais e, claro, a população em geral. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.